Chiquinho CDs, o potência de Chiqui Chiqui Deixa tudo como está, não tire nada do lugar Tá tudo perfeito, ouvindo as taças, a cama arrumada Pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito, cada um com seus defeitos A gente se ama, deixa o resto pra depois Aqui agora é só nós dois e uma cama Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Sem harmonizar ao vivo Falando de amor Deixa tudo como está, não tire nada do lugar Tá tudo perfeito, ouvindo as taças, a cama arrumada Pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito, cada um com seus defeitos A gente se amar A gente se ama Deixa o resto pra depois Aqui agora é só nós dois e uma cama Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia É outro dia Tá tudo perfeito Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Alô Brasil Seja muniz Barão de amor Tá vendo essa lágrima cair No meu peito uma saudade sem fim A culpa é sua Tá vendo esse céu sem cor Meu coração explodindo de tanta dor A culpa é sua Como é que eu vou viver assim? Sou dependente desse amor do seu carinho Vem me tirar daqui Me mostre uma saída Me leva de vez pra sua vida Cuidar de mim Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido com você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido com você Música Como é que eu vou viver assim? Eu sou dependente desse amor do seu carinho Vem me tirar daqui Me mostre uma saída Me leva de vez pra sua vida cuidar de mim Meu coração só quer você, amar você A minha vida só faz sentido com você Meu coração só quer você, amar você A minha vida só faz sentido com você Meu coração só quer você, amar você A minha vida só faz sentido com você Volta sem você, não sei viver Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Solidão que maltrata Será que o dia ela volta? Tô por aqui Outra vez é madrugada e eu aqui Mas tenho a esperança Que ela vai voltar Sei que te magoei Te fiz sofrer demais Tava fora de mim Fiz tudo sem pensar Que pena que o tempo Não volta atrás Pra consertar os erros Que a gente faz Queria ao menos uma chance Pra te dizer O mal sem você Não tenho paz Agora eu e a solidão Andando lado a lado Feito um cão sem dono Chorando largado Mas eu não desisto Sempre vou te querer Entenda esse papo perfeito Todo mundo tem E do seu amor Sou mais um refém Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Solidão que maltrata Sem amoris Falando de amor Sozinho sem você não vivo A minha vida Toda é solidão Seu corpo está na minha alma Vejo sua foto Sofre o coração Infeliz demais da minha vida Olha eu não vejo saída Tento te encontrar Amor estou morrendo aos poucos Teu cheiro ainda está no ar Amor a noite é o desespero Sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo Sua boca molhada Querendo ter você de novo De volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Tudo é solidão Sozinho sem você não vivo A minha vida Toda é solidão Seu corpo está na minha alma Vejo sua foto Sofre o coração Infeliz demais da minha vida Olha eu não vejo saída Tento te encontrar Amor estou morrendo aos poucos Teu cheiro ainda está no ar Amor a noite é o desespero Sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto Pensando no teu rosto lindo Sua boca molhada Querendo ter você de novo De volta pro meu coração Mais uma vez Mais uma vez eu tô sozinho Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Tudo é solidão Amor a noite é o desespero Sozinho ando pelas calçadas Sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo Sozinho ando pelas calçadas Sua boca molhada Querendo ter você de novo De volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho Sem o teu carinho Tudo é solidão Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Tudo é solidão Tudo é solidão Bora mais uma da fábrica R Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje a Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar aqui o aquecimento ela em casa Novinha vai mexer Novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse piseiro Novinha já chegou E ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Vê bolando sem par Chama no piseiro Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse fulacho Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha tão parando de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha tão parando de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas, pera namorar Opa! Chama! Chama que é Jossilva, são dos paredões E essa é nós, hein? R Café e Jossilva Chama! Nessa esta feira eu tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão Nessa esta feira eu tô chegando do trabalho, preparei meu paredão Se meu salário já caiu, então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o arrodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Ai, eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o arrodão Vai bebê!